Por favor, Murilo, você pode retornar para o seu lugar. Agora, quem escolhe a música e o próximo candidato é o maestro Benito Juarez. Tiago Neves canta The Prayer. Tiago é o centro do palco. E aí, The Prayer é uma música que você já cantou? Já cantei. É uma música difícil, é um desafio. E Ana, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade que o programa dá. Com músicas tão lindas e com uma oportunidade tão bonita. Obrigado. Tua sorte. Agora, cantando The Prayer, Tiago Neves. Tua sorte. Tua sorte. Tua sorte. Tua sorte. Tua sorte. Tua sorte. O que você dá, o desiderio que ognuno trove o amor, In torno dentro se Let this be a prayer Just like every child Need to find a place Guide us with your hands Give us hope so we will be saved E' la fede che hai accesso in noi Sento che ci salverai Marco Camargo a cada apresentação A emoção aumenta Olha Ana É Em muitos momentos aqui eu fico engasgado Olha eu já trabalhei com muitas vozes lindas, maravilhosas E esses meninos deixam a gente de fato levitando aqui Parabéns a todos, parabéns